A Bossa Jazz Brasil apresenta Cine na Bossa, de quinta a domingo, durante a nossa programação, com Regis Trigo. Olá, ouvintes do Cine na Bossa. Queria destacar essa semana o encerramento do Festival de Cannes, com a palma de ouro atribuída ao filme japonês Shoplifters, um filme ainda sem título nem data de estreia no Brasil. Esse filme é dirigido por um cineasta japonês chamado Irokazu Koreda, um dos cineastas mais interessantes da atualidade e, infelizmente, pouco conhecido no Brasil. Da obra do Koreda, eu destaco quatro dos seus filmes. O primeiro chama-se Depois da Vida, um filme de 98, que ganhou o Prêmio da Crítica do Festival de São Sebastião. O segundo chama-se Ninguém Pode Saber, de 2004, que participou da mostra competitiva do Festival de Cannes daquele ano. O terceiro, que eu diria que é o meu preferido, chama-se Pais e Filhos, de 2013, que ganhou o Prêmio Especial do Júri do Festival de Cannes. E, por fim, chama a atenção para o Terceiro Assassinato, de 2017. Desses quatro filmes, os três primeiros que eu mencionei podem ser conhecidos via locação em DVD. E o último, o Terceiro Assassinato, está em exibição nos cinemas brasileiros. Então, é isso. Quatro dicas interessantes desse cineasta japonês, que vale a pena vocês conhecerem um pouco mais. Um abraço, bons filmes e ter cultura pega bem. A Bossa Jazz Brasil apresentou Cine na Bossa.